Música Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia novamente com o Câmara Debate esta semana especialmente dedicada ao tema esporte, lazer e turismo em Uberlândia E hoje especificamente vamos falar sobre o esporte como fator de desenvolvimento de jovens e adultos, tanto na questão fisiológica quanto na questão social também E para falar sobre o assunto convidamos aqui primeiramente apresentar o professor Márcio Borba que é professor de educação física da Universidade Federal de Uberlândia Muito obrigado pela presença professor Eu que agradeço o convite e espero contribuir na proposta do programa Com certeza, e também aqui o vereador pastor Isaac Cruz, muito obrigado pela presença pastor Eu que agradeço e um programa desse nível eu acredito que vai ser muito produtivo para os telespectadores, espero que a gente possa contribuir Bom, com certeza, e também o Saulo Baliano que é diretor de esportes da Fundação Berlandense de Turismo e Esporte Lazer, a Futel Já agradecendo a sua presença aqui, Saulo Obrigado Fernando, é um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco da estrutura da Futel e o que ela faz de melhor por esporte da cidade de Uberlândia Bom, então o nosso objetivo aqui é levar instrução, orientação, informação e também conscientização a você telespectador da cidade de Uberlândia e também das cidades vizinhas que nos acompanham pela TV Câmara Uberlândia E primeiramente eu queria que o professor, que vamos começar pela parte fisiológica, orientando os pais também, até levando em consideração os filhos, os jovens e também os adultos Eles também, todo mundo tem que praticar esporte e eu queria que o senhor explicasse assim, de maneira bem sucinta, de que maneira que o esporte pode servir como instrumento de desenvolvimento físico de uma pessoa E psíquica também, enfim, como que a educação física tem tratado o esporte nesse sentido Então, na verdade, se nós colocarmos o ponto de, como só desenvolvimento social, seria uma visão muito simplista Porque na verdade o desenvolvimento ele se dá à medida que cada criança, cada jovem, adolescente ou adulto Tem um desenvolvimento das suas capacidades, das suas habilidades Sempre levando em conta também que, à medida que eu estou participando de um esporte ou praticando uma atividade física Quando há uma relação interpessoal, há necessidade que, não só o esporte, as regras de cada esporte Mas também a consideração, o respeito e a ética com aquele com o qual eu estou competindo ou fazendo um jogo qualquer Então é importante que tenha-se em mente que, não é uma visão simplista, tem que trabalhar o ser humano como um todo Questão de ética, questão de moral, bons costumes, respeito e, obviamente, as regras que são determinantes em cada modalidade esportiva Isso independentemente da idade? Independente da idade, porque todos nós somos seres humanos Logo, nós sempre debatemos isso na faculdade, porque às vezes tem pessoas que militam na área Mas não tem o conhecimento acadêmico e são aqueles práticos do esporte ou no esporte E nós temos visto que eles têm feito um desserviço para a nossa área do esporte Especificamente para a educação física Que não sabem tratar as crianças, usam de palavrões, usam de situações que são inadequadas Então é importante que cada profissional de educação física esteja imbuído e cada área Ou seja, na própria UF nós temos o NADEP, que é um projeto onde nós trabalhamos de 5 anos até 105 anos E tem essa preocupação, cada estagiário orientado por um professor específico de cada área Ou seja, do basquete, do vôlei, handball, natação, ginástica olímpica Eles primam pelo quê? Pela ética e pelo respeito do ser humano Até respeitando a limitação de cada um A limitação biológica e fisiológica é importante porque eu não posso propor uma tarefa ou uma atividade Para uma pessoa que tenha uma cardiopatia, que ela seja obesa, que ela tenha longe línio, o outro é baixinho Então nós procuramos ao máximo fazer com que seja um trabalho de personal Claro que nós conseguimos fazer sempre, mas o importante é que o profissional de educação física tenha essa preocupação Limitação física, biológica, psicológica, fisiológica e até mesmo social, que é determinante às vezes Bom, Saulo, antes de entrar na questão da FUTEL, como que é desenvolvida em Uberlândia essa questão do esporte Como instrumento de desenvolvimento, o professor citou um ponto importante que é São profissionais, entre aspas, que fazem um desserviço, uso de palavrões, não respeitando limitações E esse desserviço, ele gera alguma consequência futura? No caso do bullying, por exemplo, um palavrão que é utilizado contra uma criança ali no desenvolvimento do esporte A turma automaticamente já pega no pé dessa pessoa, né? Gera sim, inclusive tem crianças que chegaram a relatar que deixaram o esporte por conta dessa inabilidade daquilo que estava à frente Que às vezes, hoje não mais, mas um período atrás, que não eram profissionais Não tinham formação acadêmica, não eram professores de educação física Eram práticos, ex-atletas Pessoas que trabalhavam há muito tempo na área e que se achavam profissionais E que não tem nenhuma noção da psicologia, da filosofia, da sociologia, de religião, não tinha nada Ajudavam, às vezes, porque, por exemplo, tiraram a criança da rua Só isso, e quando ela voltava para a rua, depois da prática esportiva O que ela levava daquilo que ela foi questionada? Não, xingando a criança, você é isso, você é muito fraco, você é aquilo outro Mas, ao invés dela ajudar a colocar a criança para cima, está fazendo com que ela, não, vou deixar o esporte Aí entra aquela questão, o professor está falando aqui, que o pai, quando ele propõe a colocar o filho em uma escola Ele espera que vai ajudar na educação daquele filho E tem-se essa expectativa Chega lá e encontra um professor, digamos assim, estúpido Quer dizer, porque o esporte, quando criança, ele ajuda na educação Quando chega a uma certa idade, já se trata, já entra para a parte da saúde E também, mas há controvérsia nisso aí também, porque eu trabalhei 12 anos numa escola de classe média alta Onde que os pais eram juízes, médicos, dentistas E sempre, nas escolinhas, a promoção de campeonatos Então, a gente via claramente que os pais projetavam nos filhos Campeões Aquilo que eles não foram, enquanto atletas ou jogadores E xingando, desmerecendo, desqualificando o próprio filho O coleguinha de 4, 5 anos E nós vimos aqui, mas, será que eu estou vendo isso? É verdade Chegou a situação, e eu falava, pai, faz favor Das duas, uma Ou você respeita o teu filho, imagina, o professor falando para o pai Puxando a orelha do filho O coleguinha do filho Porque, se não, faz favor, retire isso daqui Porque não é só o seu filho Os outros que estão junto com É que vão ter, qual o exemplo? E vão jogar isso na aula de educação física Ou na aula do pátio Vão fazer a mesma coisa E isso é sério O pastor citou bem aí A participação da família ali também Tem que ter essa orientação, né? E o nosso papel aqui é esse também Levar essa orientação, atenção aí, pais Olha, a dica é importante aqui O filho, ele não é obrigado a ser um campeão ali Ele está tentando, né? Está se esforçando, né? Então, na verdade, a gente viu algumas coisas em relação àquele profissional que não é o profissional da área Que foram ex-atletas, professor Que eles teriam alguma coisa de bom para passar Algumas certas experiências ali de vestiários, de jogos Isso sim a gente tem que tirar de proveito Mas, como você mesmo disse Os que não são profissionais na área da educação física Acabam denegrindo, acabam por desestimular a criança a ser algo Que ela poderá vir a ser lá na frente E esse exemplo que você falou dos pais Obrigando a criança que ela ganhe o jogo Que ela seja o melhor Isso é muito ruim Porque, de uma certa idade Eu entendo assim Quando a pessoa já está com uns 15 anos ali Um adolescente Praticamente, ele já Moralmente, ele já não quer mais aquilo Quando ele é criança, ele ainda fica meio um pouco iludido Assim, porque ele vê na TV Mas, quando ele começa a raciocinar e entender isso Ele já chega Não, para mim já deu Já não quero mais fazer esporte Vou para outra coisa Né, professor? Seria um incentivo Ao contrário Ao contrário É porque as disciplinas que o ministro É desenvolvimento motor e aprendizagem motora E nós trabalhamos em três pilares Que é justamente o indivíduo A tarefa e o ambiente O indivíduo, qualquer que seja Ele tem uns determinantes Os valores dentro dele Que vai motivá-lo ou não A fazer a atividade O ambiente no qual ele está inserido Seja no campinho, lá na praça Na rua Seja na rua, onde quer que seja Ele é favorável ou não Não só ao ambiente físico Mas as pessoas que lá transitam E a própria tarefa Se ela é muito extenuante Se ela é limitante Ele consegue fazer determinada coisa E eu não Então, aquilo vai me motivar Para fazer também Ou vai ser Não, eu vou parar Não vou mexer com isso mais E o profissional Ele é determinante também Na questão de Identificar a aptidão Não adianta pegar uma criança E colocar para fazer determinado esporte Se ela não gosta daquele tipo de esporte Se ela não tem habilidade Nós orientamos, inclusive, aos pais É que façam com que os seus filhos Desde a tenra idade De quatro anos Até dez anos Que não coloquem somente em um esporte Ou esporte do momento não, né? Não é da bola Então, tudo vai jogar bola, né? Nós aconselhamos que os pais coloquem os filhos do primeiro esporte Que nós achamos importantíssimo A natação A natação Que seja para trabalho aeróbico E seja até mesmo para alguma situação de cair no rio De sobrevivência Sobrevivência De atletismo De basquete De vôlei De handball Ginástica olímpica Por quê? A criança que tem que escolher o esporte ao qual ela vai trabalhar É automático Ela vai identificar o que o filho E não o pai escolhendo para o filho Ela na própria escola ali Na educação física, né? Ela vai acabar descobrindo qual a melhor Por isso, precisa de ter um professor que estimule isso Várias modalidades Não, desculpa, aquele rola-bola, né? Que a gente conhece muito Então o cara O profissional O professor de educação física Tem que estimular as várias modalidades Como o professor Márcio disse Que ali vai identificar aquilo que a criança quer fazer O que é que ela quer ser Ou ao menos tentar ser aquilo Buscar ser um atleta de vôlei Basquete, futebol Então o profissional ele rege muito isso Existe uma idade determinante para isso? Assim, que é o ponto-chave para que... Então, alguns autores Eles dizem o seguinte Que na verdade Até os oito, nove anos Não tem que se trabalhar uma modalidade esportiva E sim trabalhar o jogo O jogo, o que é? São situações que se colocam Sem delimitação de espaço Mas para que a criança possa correr Pular, saltar, rolar, agachar Brincar de roda Para que ele possa já ir trabalhando o quê? O crescimento dele Porque há de fazer a diferença Entre crescimento e desenvolvimento Porque crescimento é o aspecto biológico E fisiológico é céfalo-caudal Ou seja, o crescimento do tronco Dos membros, pernos, membros inferiores Membros superiores E o desenvolvimento É justamente o professor Aquele que é habilitado O profissional da área Que conhece quais são as variáveis Que afetam diretamente na capacidade de cada aluno Porque a capacidade é aquilo que nós nascemos com A habilidade eu consigo desenvolvê-la Propiciando, dando condições para que ele possa Você vê seu filho está nadando Entrou dentro da água Está batendo os braços e as pernas para sobreviver Mas depois de um mês ele já começa Deitar sobre a água Bater o braço com a perna alternada Depois de seis meses ele já está nadando O crau, o peito, o costa e por último o borboleta Então você vê, há um desenvolvimento É gradativo E às vezes as pessoas queimam etapas O pai que é filho começa a jogar com seis anos E se não coloca lá Segura o filho, ele tem que jogar E tem que começar a falar Ele tem que ser o Neymar Por quê? Isso Vamos falar isso Que a mídia na qual nós estamos utilizando aqui agora Ela é boa, excelente Mas às vezes é ruim Por quê? Quer mostrar algo que é já pronto E não é assim É uma coisa que tem que ser trabalhada Não é uma receita, né? Não existe uma receita Depende de... Não existe Cada um, né? E até no outro programa A gente discutiu aqui Nesse mesmo cenário Nessa semana Que o telespectador acompanha Na TV Câmara Aqui no Câmara Debate Que é a questão da mudança que houve Da educação física no ensino fundamental O MEC determinou E o governo de Minas também Determinou Que passou a ser com o professor regular E não mais com o profissional de educação física Eu queria só no finalzinho desse bloco Saber a opinião de vocês Inclusive aqui do vereador sobre isso Que mudou essa... O foco passou a ser recreativo, né? E não mais para a aptidão esportiva É porque na verdade o profissional de educação física Ele trabalha de 0 a 6 anos Que a gente chama da educação infantil E é imprescindível que ele esteja lá E não o professor... O pedagogo Porque quem sabe realmente O que é trabalhar A intensidade A frequência E o volume a ser trabalhado com essa criança Que tem as articulações ainda totalmente Informação Musculatura Osso É o profissional É o profissional E está andando na contramão da história E isso é muito ruim Que nós teremos crianças Jovens E adultos Totalmente deformados lá na frente E sem dizer, professor Que vão falar assim A gente costuma descobrir o talento É na escola Com isso Praticamente você consegue matar Esse possível talento Então é igual o professor disse É o profissional de educação física Ensinando a criança A rolar A caminhar A saltar Tudo isso Para depois ela identificar Alguma questão Do esporte Que ela vai querer fazer ali Ao longo dos anos E você colocando um pedagogo Que nunca foi E nunca teve Não foi habilitado para aquilo Você retrocede a criança E nós achamos estranho Essa atitude Tanto do MEC Como do governo estadual Porque tirou-se abruptamente Da educação infantil E sendo que em outros estados Isso não aconteceu Então, para nós Para o profissional Que é também na contramão da história Porque ano de Copa do Mundo Daqui a dois anos Olimpíadas Olimpíadas Como vai tirar o profissional E para a Olimpíadas também Se trabalha com a formação Do atleto Desestimula totalmente Alguma consideração, Isaac Para fechar esse bloco? É, só para complementar É a mesma coisa que Colocar, por exemplo O pedreiro para dar aula Numa sala de aula Grosseiramente No aula de engenharia Ele vai ensinar o que? Ele vai pôr tudo a perder O trabalho Quer dizer Nunca vai se chegar ao objetivo É que se espera Então Bom É uma determinação E aqui Logicamente Não vamos desmerecer Os profissionais da pedagogia Que estão De forma alguma Com certeza Então tem que a minha esposa E a minha filha Ambas são pedagogas Então Estão buscando a melhor Forma possível De dar essa disciplina Em sala de aula Porque foram Imbuídos Foram Capacitados E preparados Existe uma certa Capacitação E eles estão ali Para isso Então não vamos Aqui Desmerecer também O trabalho deles Mas com o profissional Da área seria bem melhor Com certeza Bom, nós vamos Para um rápido intervalo Câmara debate Essa semana Especialmente Dedicada a esporte Lazer e turismo Hoje falando especificamente Sobre o esporte Como fator De desenvolvimento Para jovens E adultos Nós vamos Para um rápido intervalo E voltamos já já Conheça a Câmara Municipal De Uberlândia Acesse www.câmarauberlandia.mg.gov.br Notícias O perfil de cada vereador Assista aos programas Veiculados na TV Câmara Dê a sua sugestão Participe www.câmarauberlandia.mg.gov.br Você fica constrangido Quando encontra uma pessoa Com deficiência? Então, está na hora de mudar Deficiência não é doença E essas dicas São pra você Ao encontrar uma pessoa cega Toque em seu braço E se apresente Antes de começar a conversa Para caminhar Coloque a mão da pessoa cega No seu ombro Ou no cotovelo dobrado Deixe que ela acompanhe O seu corpo E avise com antecedência Sobre a existência de barreiras Nunca faça carinho Ou dê alimentos Ao cão guia Ele está trabalhando Para o cego E não pode ser distraído O cão guia Também pode entrar Em qualquer ambiente público É um direito garantido Por lei Cidadania É saber conviver Com as diferenças O que é um direito garantido É um direito garantido Para o cego Apenas 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 Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia. Câmara debate esta semana falando sobre esporte, lazer e turismo. E hoje especificamente sobre o esporte como fator de desenvolvimento para jovens e adultos. Desenvolvimento físico, psicológico e também social. E aqui conosco, Márcio Borba, professor de educação física da UFO, o vereador Pastor Isaac Cruz e também o Saulo Baleano, que é diretor de esportes da FUTEL, que é a Fundação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer. Bom, Saulo, no primeiro bloco falamos muito aqui da atuação do profissional de educação física, a importância dele, a importância da família junto com aquele atleta mirim, aquela criança que quer se desenvolver e o jovem que quer se desenvolver. Eu queria que você falasse como a FUTEL, com os programas, primeiramente falar rápido dos programas que são desenvolvidos na cidade e como a FUTEL, no desenvolvimento desses programas, observa esses pontos que são fundamentais para o bom desenvolvimento. Sim, Fernando. Hoje a FUTEL trabalha com a iniciação esportiva voltada para criança e adolescente. Ela trabalha com o adulto através dos programas de ginástica e hidroginástica também, corridas de rua. Então nós temos vários pontos da cidade no qual nós trabalhamos todas essas modalidades, seja ginástica, futebol, judô, karatê, natação, ginástica olímpica. E voltado para o adulto, essa questão da ginástica, que hoje também se fala muito no mundo fitness, a FUTEL tenta trabalhar um pouco, mas em caráter totalmente diferente do que acontece nas academias, um pouco mais tranquilo. Bom, o que foi falado agora no primeiro bloco em relação à questão das crianças, desenvolvimento motor, cognitivo, a FUTEL tenta trabalhar de uma forma mais geral. Ela não especifica muito isso em relação ao acompanhamento da criança individual, porque o atendimento é muito grande. Hoje nós somos mensalmente cerca de 5 mil crianças atendidas em todas as regiões da cidade de Uberlândia. Então, cada local no qual a gente tem um núcleo, vou falar assim, poliesportivo, é um professor, um supervisor, tudo dentro da área de esporte profissional de educação física. Então, devido ao alto atendimento, a gente não consegue muito direcionar essa questão motora da criança. Claro que sim, são profissionais capacitados, muitos profissionais especialistas, inclusive, professor, alguns já passaram com você lá na UFO também. E a gente sabe que precisa melhorar em relação a isso. Mas o trabalho da FUTEL hoje, ele é muito mais social, inclusive, do que ele trabalhar um alto rendimento, alguma coisa mais para frente. Bom, e tem observado essa questão da aptidão de cada pessoa? Sim, na verdade, quando a gente fala em iniciação esportiva, a gente está iniciando aquele aluno, aquela criança, dentro dessa modalidade, essa aptidão que ela quer vir a ter. Nós temos algumas parcerias, vamos dizer assim, alguns convênios. Por exemplo, o Uberlândia Esporte Clube, no qual nós identificamos alguns atletas dentro do futebol e encaminhamos para o Uberlândia Esporte. Então, ali, a aptidão para o futebol de alto rendimento. A questão do judô, nós temos hoje uma associação dentro, que trabalha junto com a FUTEL, que disputa vários torneios. A questão do vôleibol, nós temos hoje o trabalho do Manoel Honorato, que viaja o Brasil inteiro disputando campeonatos brasileiros, mineiros, jumes, escolares. Então, essa questão da aptidão, nós trabalhamos sim, seja ela para a aptidão esportiva de alto rendimento e a aptidão esportiva de incluir a criança no meio social, de incluir a criança no meio do esporte, vamos dizer assim, para que não só ela seja um atleta, mas que ela possa ter a oportunidade de fazer alguma atividade física também, que hoje se fala muito nessa questão de que o esporte traz muitos benefícios, então a gente trabalha muito esse lado social, de incluir a criança ao esporte. Professor, logicamente que num ambiente universitário, como a Universidade Federal de Uberlândia ou várias outras universidades, existem trabalhos, estudos que são focados no que é desenvolvido na cidade, ou no poder público, ou no setor privado, enfim. A Universidade Federal de Uberlândia, no caso da educação física, especialmente o senhor, professor de educação física, o senhor enxerga de maneira positiva o que vem sendo feito em Uberlândia, em relação ao desenvolvimento do esporte, ao apegar a pessoa, a criança e desenvolvimento. É positivo, sim. Só que, igual eu gostaria de fazer uma pergunta, se há expectativa ou uma perspectiva, porque se a demanda aumentou, no caso para a Prefeitura, para a FUTEL, qual é a expectativa para aumentar também a contratação de professores de educação física para trabalhar com essa... Professor, é bom. Nós estamos aí num processo agora de elaborar um novo concurso agora, já para o ano de 2015, para contratar os profissionais no qual nós estamos necessitando. A demanda hoje é pouca, pelo tamanho que se tornou a cidade de Uberlândia e a estrutura da FUTEL em relação à atividade, seja criança, seja adulto. Então, há, sim, uma preparação agora, nesse ano, para que o ano que vem a gente possa estar incluindo aí, mais profissionais de educação física dentro da FUTEL. Sim. Então, na verdade, é muito bom que é feito, tanto pela FUTEL, até gostaria de parabenizá-los, porque dez anos atrás não tinha tanto essa preocupação em atender a população para arrumar campos de futebol, quadros, poliesportivos. Nós não tínhamos isso aqui. Antigamente, quem tinha vontade de praticar, tinha que pegar, literalmente, uma enxada e ir para o cerrado e fazer o seu campinho. E a FUTEL, a prefeitura, tem feito um trabalho excelente nesse aspecto. Concomitante também, a própria universidade, ela tem projetos de extensão, onde ela também trabalha com a comunidade interna e externa. Em média, nós temos um fluxo na própria universidade em torno de 1.500 pessoas por semana, atendendo de crianças, de bebê na natação, até idosos. Que nós temos o NADEP, temos o AFRIT, temos o PAPD, que é um projeto onde trabalham pessoas com deficiência, que ela é referência no Brasil inteiro, tanto é que nós somos os precursores em trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Então, a universidade também está bem enganjada nesse aspecto em promover, acompanhar as pessoas, sendo elas universitárias ou não, tendo elas um poder equitivo bom ou não, para que a criança, o jovem, o adolescente e o adulto, e o idoso, continue ou comece a praticar. Porque tem pessoas lá com 60, 70 anos que nunca haviam praticado um exercício. Porque a gente tem que fazer uma separação entre atividade física e exercício físico. Porque atividade física é tudo aquilo que me tire do repouso. O simples fato de eu levantar, ir ao banheiro, a cozinha, estou fazendo uma atividade. Agora, quando eu vou fazer um exercício físico, aí sim tem que ter frequência, tem que ter volume, tem que ter intensidade. E é esse exercício físico que tem promovido desenvolvimento, saúde. Por exemplo, crianças hoje em dia, geração computador, geração iPad, iPod, às vezes não pode, eles estão usando em sala de aula e tudo mais. O índice de obesidade, tanto infantil, de adolescente, tem crescido assustadoramente. Eu só acho que, eu não sei de quem seria a competência, o investimento para o esporte, eu acho muito pouco. É muito mesmo. Porque a população cobra, as pessoas cobram, os pais cobram, mas às vezes o órgão não tem o recurso para oferecer aquilo que a criança precisa, por exemplo, se fala em contratar mais profissionais, mas e esse recurso? O ano passado nós estivemos em Brasília, estive conversando com o secretário nacional de esporte, e isso foram as palavras dele, ele falou, olha, eu tenho aqui em Brasília galpões e mais galpões cheios, lotados, que eu não sei o que fazer, bolas, redes, uniformes, chuteiras, e eu questionei, mas por que isso não são enviados aos municípios? Descobri, inclusive, aqui de Uberlândia, as palavras dele foi essa, não existe projeto para isso, que não pode sair o material de qualquer maneira. E aí vem uma pergunta, aproveito até que o Saulo está aqui, de quem é a competência? Seria a FUTEL, município? Porque a conta está travada, tem o material e não se usa, o que mais a gente procura, nós como vereador, por exemplo, pessoas pedindo apoio, puxa, eu queria um jogo de camisa, eu queria uma bola, uma chuteira, e se tem esse material, por que ele não vem? Eu queria até deixar uma pergunta aqui para o Saulo, não sei se ele... Na verdade, nós trabalhamos com um projeto, há um tempo atrás, dentro da fundação, que se chama Segundo Tempo, é um projeto hoje que se tornou nacional. Para o que a FUTEL faz hoje, essa questão do esporte, ele não se adequou muito, porque ele é um projeto voltado para a escola, um esporte educacional, professor. Então a FUTEL é a iniciação esportiva, é totalmente diferente do que a gente promove. Mas sim, as prefeituras têm que mandar os projetos e serem aprovados pelo Ministério do Esporte para poder trazer esse recurso, esse material. Pode ser a prefeitura, no caso da FUTEL, foi a prefeitura que trouxe para cá o Segundo Tempo, e determinou que a FUTEL fizesse e executasse ele. Mas as prefeituras, em algumas outras regiões aqui, a gente vê sim que tem um projeto do Ministério dos Esportes. O que nos causa estranheza é que falta competência para se criar projetos ou falta competência para viabilizar o projeto, porque são duas coisas totalmente diferentes. Quer dizer que a competência é do município fazer isso? Sim, se ter o interesse em ter aquele projeto. É, inclusive, eu, que sirva até de alerta aqui para o nosso prefeito de uma machada, eu sendo da base, eu cobrei dele. Sim. E inclusive eu trouxe esse caso até ele. E sirva até de alerta aqui, porque de repente se, até como lembrança, né, alguém tem que fazer alguma coisa, porque tem o material, tem o recurso e não se pode usar. E aí, quando muitas pessoas já cobram, dizem, mas peraí, a FUTEL não faz nada. Já cobram muitas coisas, dizem, não, mas a FUTEL tinha que fazer isso. Quer dizer, está falando que é do município, então fica um alerta aí, o Gilmar Machado, vamos trabalhar. Mas, pastor, a gente, hoje eu tenho a oportunidade de coordenar a equipe que vai ao GIMI, né, os Jogos de Minas. E nós viajamos aí o estado de Minas inteiro, quatro vezes no ano, cada ano uma cidade diferente, né, cada etapa. Hoje, tirando o Belo Horizonte, vou falar assim, não existe uma cidade no estado de Minas que tenha essa estrutura, que a FUTEL e o município de Uberlândia hoje tem para fornecer o esporte como inclusão social, seja criança, seja adulto. Então, eu entendo assim, eu já estou há um tempo lá na FUTEL, que se tiver um pouco mais de investimento da FUTEL Recurso, às vezes nem precisaria de projetos do governo federal, a FUTEL melhoraria em muito. Por exemplo, nós temos a parceria com a UFU na questão da ginástica olímpica lá. Nós temos hoje cerca de 120 alunos e atletas praticando a ginástica olímpica lá dentro da UFU. Hoje, nós somos 44 locais na cidade de Uberlândia que disponibilizam ginástica localizada e aeróbica. Então, o programa que hoje acontece dentro do Parque Sabiá, que é Uberlândia sob medida, nós temos ele esparramado na cidade toda. Então, são atendidos aí mensalmente, vamos falar assim, cerca de 4, 5 mil pessoas. Isso adultos, idosos e adolescentes. Então, a FUTEL faz um trabalho assim, pode se melhorar? Pode, sempre, né? A gente não pode ficar nisso. Mas o que ela já faz dentro das condições que hoje ela tem, porque o recurso não é só para o investimento na atividade, mas sim o recurso também é feito para a melhoria das estruturas, que muitas das vezes são estruturas antigas e você tem que estar dando aquela manutenção. Então, o dinheiro não fica só voltado para você promover ações direcionadas ao esporte. Então, você pega um todo aí e divide. Só que o que ela faz é muito bom. Por exemplo, nós vamos fazer agora sábado a abertura da Copa FUTEL de campo, que é concorrente ao futebol amador. Hoje são 48 equipes participando. O critério não pode estar filiado à Liga Bernandense, que é o campeonato amador da cidade. Vão ser aí quase 1.500 atletas amadores. Não amadores, participando desse campeonato. A FUTEL banca toda essa estrutura de campo, arbitragem, tudo isso. Então, a Copa FUTEL de futsal, são 150 equipes. É a maior Copa Amadora de futsal da região e do estado. Agora, existe uma cobrança também, nós somos muito abordados como vereador. Por exemplo, existem as pessoas interessadas em estar participando de torneios. Por exemplo, tem torneio. Ela participa de um esporte, aquela quer disputar, representar a nossa cidade, por exemplo, de São Paulo, e ela não tem o recurso. E aí, outra coisa que eu queria fazer, inclusive, até como pergunta, como é que pode? A pessoa, por exemplo, outro dia eu tive, eu ajudei, inclusive, uma menina, ela ia até São Paulo, ela pratica o esporte, ajudou, tive que ajudar ela, porque, segundo algumas informações, seria a FUTEL que teria que bancar isso. Porque eu acho que falta esse incentivo. Não adianta você coloca, deixa a pessoa sedenta, e na hora que ela quer praticar aquilo que ela aprendeu, ela... Falta o... Falta o recurso. E aí? Muitas das vezes... Não teria como trazer esse recurso? Seria vir o quê? Eu acho uma coisa... Mas aqui o Berlândia é patente também, porque é notórico, é público e notórico. O Berlândia tem um estádio, que nós costumamos chamar de Elefante Branco, mas não tem equipe de futebol. Não tem um time. Não tem um time. O problema é, patrocinador, esse é o problema, há alguém que tem interesse em investir? As pessoas daqui da região querem investir no esporte aqui em Uberlândia? Vai ter retorno? Este é o problema. Porque é salutar, hein? Nós entendemos que todos nós queremos retorno. O patrocinador quer o retorno. Mas qual que é a visão do empresário de Uberlândia, da região, para promover, para dar apoio, um suporte, para que um planejamento de médio e longo prazo seja levado a cabo, de dois anos, cinco anos. Nós tivemos... O Berlândia foi campeão da taça de prato. Quem que estava patrocinando o Berlândia naquela época? Era uma empresa de Uberlândia? Acho que a CTBC participava. Mas tinha outras empresas, acho que era do Paraná. Então, igual o pastor diz, eu gostaria até de voltar nesse assunto. Tem galpões, mas galpões com materiais. Então, me aviso, me fala quem quer esse, que eu vou mandar o projeto para lá. Porque nós temos... É importante, a competência é do município, mas há possibilidade de ter uma parceria. E associações, ONGs, todas as pessoas. Porque a UFO, hoje nós temos um pessoal de suporte. Para desenvolver projetos. Equipamentos, espaço físico, que vários clubes não têm. Porque nós temos fisiologistas, nós temos biomecânicos, nós temos fisioterapeutas, nós temos médicos. É multidisciplinar. Então, temos um campo oficial, temos duas piscinas, ou seja, nós temos todo o aparato. Todo o aparato, toda a estrutura. Isso, nós precisamos de apoio, precisamos de materiais. Tem o campo, falta o jogador. Tem o jogador, mas não tem a roupa para dar para ele. A roupa, a gente tem o passe, o vale o transporte. E o que o pastor cobrou, e o professor disse bem agora, essa questão de recurso do Ministério, não é só o município também, as associações, ONGs, elas podem requerer esses materiais via projeto Ministério dos Esportes. Então, fica só fadado ao município trazer isso. A gente sabe algumas associações dentro da cidade de Uberlândia que buscam esses recursos através de projetos junto ao Ministério. Projetos de incentivo ao esporte. Lei de incentivo ao esporte. Lei de incentivo ao esporte. Bom, o assunto está fluindo, e não poderia ser diferente, com pessoas ligadas à área aqui. Eu vou chamar um breve intervalo, e a gente volta para o terceiro e último bloco daqui a pouco. E você que está em casa, continue nos acompanhando, não saia daí, não mude de canal, é rápido intervalo e voltamos já com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara Uberlândia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz da população. Aqui pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com o Câmara Debate de hoje, falando sobre o esporte como fator de desenvolvimento para jovens e adultos, e nessa semana especialmente dedicada a esporte, lazer e turismo. Aqui conosco o professor Márcio Borba, da Educação Física da UFO, o Saulo Baleano representando aqui a FUTEL como diretor de esportes, e o vereador Isaac Cruz. Bom, citou-se muito aqui no segundo bloco, no bloco anterior, a questão de estrutura, o que a FUTEL oferece e tudo. E eu tenho que perguntar, e todo mundo que passa na porta vê, olha e pergunta, e o parque aquático? Parque aquático. Que faz parte dessa estrutura e que... Sim, sim. Na verdade, ali vai ser todo um complexo, né? Vamos dizer assim, o Parque do Sabiá, o Estado de João Avelange, a Arena Sabiázinho, a sede e o parque aquático. Vai se chamar Virgílio Galácio, o complexo Virgílio Galácio. Bom, a parte da FUTEL do município está tudo ok. O que falta é a questão do Estado de Minas regularizar e mandar o recurso para que a empresa terminar o parque aquático. A parte do município de lá. O município está 100%. E com certeza a FUTEL já foi, já cobrou a parte do governo do Estado para poder acabar de concluí-la que era a obra que está ali. É porque muita gente pergunta, né? Passa na porta, olha a obra parada e dizia, e vai ver aquela aqui bancada, a vontade de sentar ali e torcer pelos nossos atletas, né? É verdade. Então, esse é o que está faltando. Bom, fica aí então. Se caso alguém do governo quiser vir aqui dar explicações, estamos em portas abertas aqui. Então, significa, como ele falou aqui, o Estado é um elefante branco, ali não é um leão morto. Não, não. Na humanidade ele vai ver. Ele vai sobreviver. Pode ter certeza que a nossa parte ali nós já estamos fazendo e muito. Estamos correndo atrás. Bom, e professor, foi dito aqui a falta de competência, entre aspas, né? A possível, não só, não digo da FUTEL, enfim, de promover projetos para a vinda desses equipamentos, enfim. Não seria o caso, e existe a possibilidade, ou já existe essa parceria, desculpa a minha ignorância, de a UFU contribuir com a FUTEL e a UFU buscar, enfim, as ONGs? Na verdade, essa contribuição, ela se dá hoje, única e exclusivamente pela viabilização do espaço físico, que é um ginásio, o ginásio 4, o ginásio olímpico, no qual os equipamentos foram todos trocados, estão todos modernizados. Então, neste momento, há só a viabilização do espaço físico. Essa troca, esse trabalho em conjunto de criação, de dar sequência, de busca de recursos, de projetos, ele não existe. E seria possível? Eu creio que... Estou contando uma semelhante. Ao sentarmos a mesa, é possível, desde que ambos estejam imbuízos desse compromisso, dessa vontade. Porque é sabido também que, ao se pensar em um projeto, é penoso. Pensar, enquanto está pensando, é sonho. Mas, quando eu coloco no papel, torna-se um projeto. E colocar no papel, é difícil. Buscar os recursos, é difícil. Às vezes, a gente monta um projeto, ele está, a gente fala justinho, envia o projeto, a gente espera uma semana, um mês, liga, está sendo estudado. É toda a burocracia. É, liga, mais seis meses, está estudando. E, nesses seis meses, o material, bola, ela resseca, ela erraxa, se perde, a rede resseca, perde, e os equipamentos, os materiais estão se perdendo. Liga, mais um ano, e nada. Então, às vezes, o problema se dá por aí também. pelo cansaço, ao inverso, ou seja, a pessoa fala, não, eu não vou mexer mais com o projeto. Isso já aconteceu. Desestimula. É o desestímulo a fazer com que o projeto... A fazer. E aí, no caso, plantando uma sementinha aqui, a gente tem a Futel, tem a Educação Física, o Poder Legislativo, poderia dar uma mão também. Sim, o que depender do Poder Legislativo, estamos à disposição, porque eu acho que o grande problema do nosso país é a tal da burocracia. Sim. Força de vontade, as pessoas parecem que não se interessam. Então, se a pessoa não se interessa, por que ela está ocupando o lugar onde ela está? Dá o lugar para quem quer fazer. Eu penso dessa forma. Até voltando um pouquinho lá no início do que nós falamos, que hoje em dia se pensa muito no dinheiro. O sujeito está empregado, está ganhando o dinheiro dele, o resto que se dane. Mas tem que pensar todo o trabalho visa-se lá na frente o futuro de uma criança. Eu vejo o esporte hoje. Eu acho que não tem um outro caminho, por exemplo, para tirar as crianças do meio, das drogas, da bandidagem, da malandragem. Porque os valores estão se invertendo. E o esporte, acho que é uma porta de entrada importante para isso, para a juventude, para começar pela criança. E é mesmo, professor, porque a gente vê muito esportista aí, muito atleta que é drogado, usuário de droga, enfim. Na verdade, o sujeito não sabe se valorizar. Na verdade, o que o pastor está falando e às vezes as pessoas entendem como sendo assim. E não é verdade. Porque o esporte, ele não tira ninguém da rua e nem faz com que a pessoa seja melhor. Nós entendemos que o melhor do atleta, a base dele, não é o esporte, mas sim o primeiro local de educação dele. Não é no ensino fundamental, no ensino médio e nem na universidade. É dentro de casa. Porque se assim não fosse, o Soares não teria mordido o que jogador aqui essa semana. E nós já vivenciamos crianças na aula de educação física brincando e foi morder o outro. Então, é um cara praticando esporte. Mas eu digo no sentido. E atletas nos Estados Unidos são referências que têm problemas de drogas. Não só lá, aqui também. Aqui também. O que eu entendo é o seguinte. Primeiro, em casa. Porque não é porque a pessoa é pobre ou simples que ela vai ser ou está ou viverá na marginalidade ou será um marginal em potencial de maneira alguma. E ao contrário também. Se ele é muito rico ele está ter a barreira do dinheiro que vai fazer com que ele não seja bandido. também que nós temos casos de juízes que deu desfalque de 150 milhões de reais no Brasil. Então, o problema passa necessariamente em casa o acompanhamento dos pais onde o meu filho está indo e o que ele está fazendo e com quem ele está fazendo. Não é simplesmente mandar meu filho para o polo esportivo fazer esporte lá e você sabe que tem uma boca de fumo lá próximo ao campo. Aí o menino acaba o esporte ó, está praticando esporte tirou meu filho da rua ótimo mas colocou ele na boca do fumo. porque eu não acompanhei a avó a mãe o pai não acompanhou não levou a criança e buscou mas o pai trabalha então providencie que a avó alguém acompanhe o seu filho e se não há essa possibilidade vá lá uma vez duas vezes no mês professor o que está acontecendo com meu filho está vindo direitinho está acontecendo está tudo bem não está então a falta desse acompanhamento dos pais ou profissional que seja capacitado e que tenha questões de ética e trabalho que a gente chama de temas transversais que é sexo droga DST e tudo mais não só o esporte vou jogar bola se vire não gasta um pouquinho de tempo tenta cativar e reter um pouquinho da atenção e falar sobre esses assuntos que não precisa nem ir longe depois do alambrado do polo ali os bandidos estão ali então esse acompanhamento dos pais do professor é um conjunto é uma parceria digamos isso do da pessoa dos policiais que age esse acompanhamento que é a polícia comunitária a própria mídia fazendo esse trabalho também orientando os pais porque as vezes joga o esporte tira a criança da rua de marginalidade mentira volta a falar igual no primeiro bloco é uma visão simplista falar que o esporte tira a criança da marginalidade ajuda naquele momento sim falar que não ajuda também isso é muito radical eu vejo como uma grande oportunidade porque o profissional por exemplo tem que haver sim a educação tem que começar dentro de casa mas é uma oportunidade se tem pessoas de bem à frente do trabalho o professor por exemplo é uma oportunidade que ele tem de incentivar não é 100% mas como o senhor falou ele ele ajuda com certeza ajuda porque não é jogar responsabilidade infelizmente é o que tem acontecido hoje com os três poderes o municipal estadual e federal jogou-se nas costas nas nossas costas dos professores a responsabilidade de educar no contexto geral da palavra não somente de dar conhecimentos ou conteúdos de determinada disciplina mas da educação como um todo de conduta de ética de moral de respeito de altruísmo de moral que hoje a gente fala muito os alunos os universitários chega o professor e às vezes dá um tapa empurra fala palavras grosseiras ou seja perdeu-se a essência que antigamente nós tínhamos claro que existiu sempre bandidagem em todas as épocas desde que o homem existe mas o respeito tem se perdido muito hoje em dia agora essa questão do esporte tirar a pessoa das drogas não é só questão de maconha e cocaína não uso de anabolizantes também a pessoa para minimizar os efeitos do estresse ali usa o anabolizante para ficar mais forte enfim de alguma forma acaba usando alguma droga e é o que o professor falou também volta lá no começo no primeiro bloco o profissional não capacitado ou a pessoa que monta a academia porta de esquina onde praticamente o anabolizante é utilizado na maioria das vezes é nas academias são nas academias então ali também tem muito disso o profissional não capacitado que teve a experiência que fez musculação ali beleza tem o profissional que não tem a visão tem na verdade tem uma visão totalmente errada da coisa e acha que aquilo ali é certo para o aluno e dentro do esporte de alto rendimento acontece e acontece muito tanto a droga quanto a anabolizante e principalmente no alto rendimento onde que os atletas estão lá em cima e querem manter aquele nível e começam a idade chega não consegue e vai atrás desses recursos que não são naturais ali na verdade não só a droga como seja anfetamina qualquer ela que seja mas a droga do hambúrguer do tipo de fast food isso é uma droga que tem gerado obesidade problemas cardíacos uma série de coisas que as pessoas não mas isso é normal essa expressão tudo é normal é que tem conduzido os nossos jovens as nossas crianças por caminhos que não são os corretos os caminhos anormais tudo é normal leva para a normalidade parafraseando da mesma forma que existe a boca de fumo perto da quadra existe a boca de anabolizante perto da academia também e antes de passar para as considerações finais já estamos no final do programa um ponto que foi citado aqui que são as olimpíadas e hoje a gente vê o jovem brasileiro preocupado mais com futebol 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 só quer saber de bola futebol isso é um prejuízo para os outros esportes e até mesmo para o país visto que em 2016 vamos sediar umas olimpíadas e a paraolimpíadas também é que na verdade o que tinha que ser feito já foi feito salvo alguma exceção porque é um ciclo olímpico para que nós criemos atletas de alta performance que tenha condições de concorrer disputar uma medalha no mínimo oito anos e nós não temos mais esse tempo então para vocês verem que não é uma coisa assim olha a copa veio para cá as olimpíadas vieram para cá parabéns até conversei com o Gilmar na época ele falou assim a Márcio na verdade na sua área é importantíssimo Gilmar é importante mas já passou ficou tanto vai fazer não vai fazer vai fazer não vai fazer os atletas onde se buscam os atletas hoje agora não dá mais tempo onde estão eles não dá mais tempo remo basquete tem um ou outro tiro arco e flecha aí são inúmeras agora vem vem a pergunta professor o porquê disso é o desinteresse dos jovens não na verdade não na verdade a educação física tem uma culpa muito grande nós reconhecemos isso porque nós temos na década de 80 nós tivemos e ainda alguns tem uma crise de identidade assim como um adolescente não sabe se é homem se é criança ainda a educação física passou por isso e ainda algumas regiões no Brasil ainda passam por essa identidade a educação física o que se trabalha na educação física porque nós temos discussões entre ser licenciado e ser bacharel o licenciado ele trabalha essencialmente onde só na educação física escolar educação física escolar trabalha o que só recriação jogo não trabalha competição o bacharelado essencialmente trabalha o bacharelado é levado para dentro da educação física escolar não então não se encontra aqueles atletas em potencial outra coisa que acontece na Europa nos Estados Unidos os países mais desenvolvidos que as crianças elas são incentivadas desafiadas a ter a educação física normal e ter o extra turno obviamente quem estuda de manhã à tarde terá a prática de modalidade esportiva e vice-versa então aí sim cria-se atletas não é uma coisa assim de imediato ou imediatismo é cultural é cultural e infelizmente colocou-se nós absorvemos isso como sendo o país do futebol e não do esporte e a mídia colabora também né claro bastante bom infelizmente chegamos ao final do programa e eu queria aproveitar logicamente a presente de vocês uma consideração final um recado para o nosso telespectador para os pais para os esportistas enfim um de cada convidado começando aqui pelo professor Márcio Borba professor da Universidade Federal de Berlândia de Educação Física muito obrigado pela presença professor eu agradeço a oportunidade e peço aos pais que estão nos assistindo que incentive os seus filhos promova a eles condições de praticar toda ou aquelas que são possíveis praticar em modalidade esportiva para que crie no seu filho um caráter uma noção ética e sobretudo respeito a si mesmo e aos seus colegas bom muito obrigado professor e também agradecer a presença do pastor Isaac Cruz vereador representando aqui o poder legislativo no Câmara Debate obrigado pastor eu que agradeço e me coloco à disposição naquele parece que a gente jogou um uma sementinha uma sementinha e espero que dê que dê resultado e que os pais né conforme o professor que falou acompanhem seus filhos mais de perto vejam o que seus filhos estão fazendo eu sei que hoje existe as leis do nosso país limitam inclusive a própria educação que eu acho um absurdo dos pais mas os pais não podem perder o fio da meada tem que acompanhar o filho de perto incentivar a prática o esporte e vamos torcer para que a gente em breve tenha bons resultados próximos programas próxima vez que estivermos aqui falando desse assunto de ter novidades para falar muito obrigado bom e agradecer também o Saulo Baliano que é diretor de esportes da Futel que é a Fundação Berlandense de Turismo Esporte Lazer muito obrigado pela presença Fernando obrigado e eu gostaria de deixar aqui um recado os pais as crianças adolescentes que queiram praticar um esporte que possam vir conhecer a Futel ver o que a Futel tem a oferecer a comunidade no local onde ela mora próximo ali que ela possa ir conhecer as pessoas que estão trabalhando com as crianças lá nos poliesportivos não só com a iniciação mas também com a ginástica com várias modalidades eu agradeço toda a exposição quem quiser ir na Futel também para poder conhecer tudo esclarecer algumas dúvidas também estamos lá à disposição e sempre que você quiser estou aqui para poder te atender Fernando bom muito obrigado e a Futel ali no Parque do Sabiá em frente ao estádio frente ao estádio no ginásio na Arena Sabiázinho e frente à Arena Sabiázinho a sede da Futel toda ali a parte administrativa bom então fica aí o convite para que os nossos telespectadores cidadãos uberlandenses podem usufruir dos programas que são oferecidos pela Futel e também pela Universidade Federal de Uberlândia e demais ONGs e associações da cidade de Uberlândia e a você que está em casa também eu agradeço que nos acompanhou hoje falando sobre o esporte como fator de desenvolvimento de jovens e adultos nessa semana especialmente dedicada ao esporte, lazer e turismo aqui no Câmara Debate e você pode colaborar enviando sugestões de temas a serem discutidos aqui através do e-mail imprensa arroba camarauberlandia.mg.gov.br agradecimento também à equipe da TV Universitária e a gente volta num próximo programa até lá Câmara Debate Abertura